Para o governador, a compensação financeira do governo federal nos prejuízos causados pela desoneração de impostos pode reestruturar financeiramente a GESPISA. Foram duas moções que foram aprovadas por unanimidade por todos os conselheiros. A primeira é uma compensação pelas perdas. O Piauí perdeu até agora, calculamos, em termos de 80, 90 milhões de reais. Pelas desonerações do IPI, da linha branca, dos automóveis e também da questão da energia elétrica. Mas tem uma outra perda que o ano passado nós já tivemos, que é da CIDI. Quando a presidenta desonerou a questão dos combustíveis, o Piauí perdeu 40 milhões de reais nos últimos 12 meses. Então, isso dá uma soma significativa. E esta moção se juntou a uma segunda, que seria parte desses recursos ser usado para a capitalização das empresas e agências de água nos estados, que estão todas, absolutamente todas, enfrentando muita dificuldade. E aqui no Piauí nós enfrentamos essa dificuldade. E eu acho que seria uma saída a curto prazo e a médio prazo para se resolver essas pendências que existem aqui. E que nós, com muita dificuldade, estamos capitalizando com recursos do próprio Tesouro da arrecadação do Estado. O Wilson Martins também reafirmou o compromisso com o orçamento impositivo no Piauí. É o primeiro governo que justiça seja feita, está passando recursos de emendas parlamentares da forma como nós nos entendemos com o poder legislativo. E aí vale para todos, independente de partido político, de círculo partidário, o importante é o interesse do povo e a necessidade lá na porta. O que eu acho é que deve haver um regramento. Um regramento dizer, olha, o orçamento e a emenda tem que ser fixada em um determinado valor, como nós já estamos fazendo. E de preferência que ela possa ser usada naquilo que é demanda mais importante para o Estado do Piauí. E o rotulo? Educação, saúde e infraestrutura de fornecimento, captação, fornecimento e distribuição de água. O governador Wilson Martins voltou a condenar a movimentação de partidos políticos, tendo como alvo as eleições majoritárias do próximo ano. É um desserviço ao povo do Piauí você antecipar um pleito eleitoral. Todos nós somos políticos, somos homens públicos, mas é preciso que cada um tenha a responsabilidade de dimensionar a importância do que é o ano de 2013 para os Estados brasileiros, para os Estados brasileiros, para a nação brasileira e para o Estado do Piauí. Independentemente de que seja de partido A, de partido B ou de partido C. Eu tenho conclamado e volto a conclamar a todos os partidos políticos do Piauí, aos homens e mulheres, aos senadores, aos deputados federais, estaduais, enfim, a todos os prefeitos, vereadores que possam juntos estar trabalhando nesse ano de 2013 para realizar sonhos, para realizar vontades e desejos do povo do Piauí, que acreditou em todos nós e que nos elegeu para representar. Obrigado.